Onde está você? Pra quem o tempo perdido pode ser encontrado. Pra quem os bons momentos vividos devem ser sempre lembrados. Que consumir o futuro, o presente, escreve o destino em destinos diferentes. Pra quem sabe o valor das vitórias. Pra quem escreveu aqui a sua história. Onde está você? Foi Unifenas. Junte-se a nós. Unifenas. Unifenas.